Fala galera, Lucas do Floripão Casa aqui. Hoje a gente começa mais uma trip por São Paulo. Então vocês já sabem onde é que é a primeira parada, né? É claro que é, olha só, na PDK Motors. Não adianta, cara, já virou tradição. Eu venho para São Paulo, a primeira parada é sempre por aqui. Eles têm um negócio aqui no estoque que eu nunca achei que ia ver a venda numa loja de carros no Brasil. Olha a brutalidade desse brinquedo. Então bora namorar o estoque da PDK Motors. Para começar, a gente já tem aqui na frente um baita de um trio, né? Cayenne GTS, BMW M4 Cabrio e ali um Porsche 911 geração 991 carreira GTS. E esses aqui são só carros de clientes que estão visitando, porque lá dentro tem muito mais coisa. Começa com o negócio bruto. Um negócio que eu achei que eu nunca ia ver numa concessionária de carros no Brasil. Eles estão vendendo um Audi RS3 de corrida. Acredita nisso? Isso aqui é um RS3 que só pode ser utilizado em track day, só pode ser utilizado na pista. Não precisa nem dizer, né? É só olhar pra ele que você vai perceber que isso aqui não é um carro que pode andar na rua, né? Não é um carro homologado pra andar na rua. Olha o tamanho, por exemplo, do aerofólio. E a agressividade do body kit. Olha que legal, esse body kit quadradão. A gente até consegue enxergar um RS3 ou um A3 dentro dele, mas é um negócio muito agressivo. Olha o cano aqui no centro. Cano reto aqui no centro. Isso aqui vem equipado, eu sei que vocês vão querer saber, com 2.0 de 350 cavalos. O que pode parecer pouco, até a gente olhar o interior. Será que o interior é aliviado? Quase nada, né? Olha isso. Será que é aliviado o interior desse carro? Aqui é o tanque de combustível, só pra vocês terem ideia. Olha que massa. A rowcage. O banco concha é todo em fibra de carbono. Cara, imagina o tesão que é tocar esse monstro aqui na pista. Camiozinho sequencial. Volantezinho lá. Banco todo concha. Muito animal, cara. Baita brinquedão pro cara ter. Brinquedão de gente grande, né? E pros curiosos, um brinquedo desse aqui sai pela bagatela de 650 mil reais. Não é barato, mas se o cara tem grana, acho que ele não vai conseguir um brinquedo melhor. Isso aqui num Dreck Day deve ser de versão garantida. Eu só acho muito louco o câmbiozinho de A3 aqui. Porque aqui no interior, tirando, sei lá, o câmbio e a saída de ar, tem nada que te faça lembrar que isso aqui é um Audi A3. Muito bruto. Cara, olha esse bancozão concha. É aquele tipo de brinquedo que pode parecer caro, mas se o cara tem a grana, poucas coisas vão divertir na pista mais que isso. Pode ter certeza. Olha essa frente. Olha a agressividade da asa dianteira. É uma tábua de fibra de carbono. Claro, tudo pra movimentar, né? Tudo pensando... Tudo pensando no downforce, né? Cara, deve ser muito legal dirigir esse negócio na pista. Espero que um dia eu consiga experimentar algo assim. Muito massa. Mas bora lá que tem muito mais coisa pra gente ver no estoque. Aqui a gente tem o 718 Boxster na cor Aventurine. Verde Aventurine, ou Aventurine Green. Eu gosto muito dessa cor. Acho que se eu fosse configurar um carreira, zero quilômetro, ia ser nessa cor. Acho clássica demais. Combina demais com os novos Sims 11. Carreira, né? Se for uma versão um pouquinho mais bruta, já acho que perde sentido. Mas pros carreiras, é perfeito. Atrás dele a gente tem o 911 Carreira 4S. Geração 991. Aqui, mais um Carreira 4S. Também geração 991. Mas esse tem um opcional que eu adoro e que é muito difícil de ver no Brasil. A DuckTail. O Rabo de Pato. Olha que legal que fica o visual do 991 com a DuckTail. Cara, é muito difícil de ver esse opcional no Brasil, mas eu acho muito massa. Combina demais com os 911. E fala muito pra heritage do modelo, né? Porque tu vai nos 911 clássicos, isso era bem comum de se ver. Acho muito animal. E essa geração aqui, os 4S ainda tinham esse diferencial dessa fita de LED ligando os dois faróis. Então, acho um design que vai envelhecer muito bem. Ainda mais agora com o DuckTail. Legal, né? Seguindo, a gente tem aqui um Carreira T. Essa aqui era uma versão especial, entre aspas, do 991. Porque a Porsche falava que era uma edição especial, mas era algo que qualquer um conseguiria encomendar. A ideia é que fosse um Carreira com um pouquinho mais de opcionais e mais leve. Fosse assim, o Carreira pra quem gosta de guiar. Então, por isso, não tem, por exemplo, as maçanetas que deram lugar pra uma cordinha. Eu acho muito legal essa versão porque ela era bem diferente, visualmente, dos Carreiras. Eles tinham, por exemplo, esses bancos aqui, diferenciados, com essas costuras. Que a gente tem, nesse caso, as costuras em amarelo. O cintozinho também é amarelo. Tem um detalhezinho em Black Piano, olha só. Por toda a carroceria. Eu acho uma versão do 991 uma das versões mais legais que tinha. Na época era assim, se o cara quisesse encomendar um Carreira, valia muito mais a pena encomendar um T do que um Carreira normal. E, pô, esses carros estão sumindo do mercado, né? Meu medo é que eles comecem a ganhar um Agiozinho, porque esse era o tipo de brinquedo que eu, no futuro, queria entrar. Seguindo, a gente tem aqui um Cayman. Esse aqui é ainda dos aspirados. Aqui, um Porsche 911 Carreira S, geração 992 Cabrio. Eu, normalmente, assim, no papel, essa é aquela configuração que não daria muito certo, né? Prata com o teto azul. Mas vendo aqui, pessoalmente, o carro ficou chique, hein? Ficou chique nessa configuração. Eu sei que a maioria não gosta de esportivo prata, acho que esse esportivo não tem que ser prata, mas o 911 tem uma ligação muito forte com a cor prata. Tanto que uma das cores que mais se utiliza nos RS é o prata GT. E tem motivo pra isso, tá? É uma coisa de heritage da marca. Então, eu acho, sinceramente, que o 911 é um dos poucos esportivos que fica legal no prata. Se bem que eu andei vendo uma super leggera, que no prata estava maravilhoso também. Então, acho que no final das contas não tem regra, né, cara? O cara monta o carro do jeito que acha legal e tem muita gente que acerta bem. Aqui a gente tem mais um 992. Só que esse é um Carreira. Aqui a gente tem um Carreira AS, que é a versão de 450 cavalos. E aqui um Carreira, que é a versão de 385. Mas eu gosto pra caramba dessa cor. Gosto muito mesmo. Essa aqui chama Azul Noite, Night Blue. E é uma cor que, infelizmente, a Porsche está tirando do catálogo até o final do ano. Eu acho uma pena, mas é natural, né? Eles têm que ficar atualizando as cores que eles colocam no catálogo. Mas eu acho uma pena tirar esse tom de azul, que é tão massa. A noite ele fica bem escuro e durante o dia ele fica bem azulado. Vocês conseguem até ver sobre essa luz como muda a tonalidade, né? Conforme a luz que bate. Faz parte, cara. Eles têm que estar sempre atualizando o catálogo, mas vai deixar saudade. Vai dar pra pegar com o PTS, só que vou pagar 50 mil por uma cor que vários outros 900 e uns 992 já tem. Fica meio complicado, né? Uma pena, porque eu gosto bastante dessa cor. Do lado, a gente tem daí o Big Daddy. O Porsche 911 Turbo S. A versão de topo, quando a gente fala de 911 pra uso na rua. E olha que legal ver um Turbo S e um Carreira lado a lado, que dá pra ver bem a diferença dos modelos. Quando a gente começa a descobrir um pouquinho mais sobre o mundo da Porsche, sobre o mundo 911, não tem como o cara se confundir, cara. Porque muda demais a traseira do carro. Olha a traseira do Carreira. Esse aqui é um azul noite. Esse aqui já é um preto. Mas a gente consegue ver bem como muda a traseira. Olha a diferença no difusor, a asa. Até de largura, né? Olha a largura da traseira do Turbo S e compara com o Carreira. Muda, até porque esse aqui é tração integral. Esse aqui é a versão de 650 cavalos contra 385. Então imagina o que esse aqui não anda na frente daquele por ter bem mais cavalaria e por ser tração integral. Eu gostei dessa configuração. Ela é mais stealth, porque tá num preto com as rodas em Black Piano diamantado. Tem cubo rápido, tem silêncio cerâmica, mas não tem como errar, cara. Num Turbo S, pro cara errar, tem que fazer um baita de um esforço. Acho uma configuração no ponto. Só que o interior é ousado, tá? No interior o cara meteu o vermelhão. Não teve medo. E pra dar o contraste com o preto, o cara meteu o interiorzão vermelho. Ousadinha, né? Mas ficou legal, porque daí ficou o exterior menos ousado e o interior bem ousado. Olha que legal o detalhe. Turbo S aqui. Não sei se vocês conseguem ver porque tá escuro, né? Mas ele tem escrito aqui no banco. Turbo S. Massa, né? E na frente do Big Daddy, na posição de topo, quando a gente fala de 911 com foco pra uso na rua, a gente tem daí uma Ferrari 458 Itália. E olha o que ela é imponente. Eu sempre brinco, eu sempre brinco, que fale o que quiser, mas Ferrari é Ferrari. Olha a presença que esse carro tem. Essa aqui ainda é a V8 aspirada. Daqui pra frente foi tudo V8 Biturbo. Então esse carro tá valorizando pra caramba, porque a galera tá querendo voltar pra experiência do aspirado. Ao ponto que esse carro aqui, lá fora, já tá custando basicamente a mesma coisa que uma 488, que é a sucessora. E aqui no Brasil, tá seguindo pelo mesmo caminho. Mas olha o que é bonito. Olha o que chama atenção esse carro. Mesma coisa, freio de cerâmica. Também tem as pinças amarelas, que nem a da Porsche. Mas olha só como... Ah, cara. Arrisco dizer que a pinça da Porsche é bem maior que a da Ferrari, né? E o disco também. Olha o tamanho do disco. O Turbo S. Ah, não. Talvez seja porque... Ah, não. Com certeza. O dianteiro já é maior. Fale a minha. Olha o tamanho do disco dianteiro. E do dianteiro do Porsche. Realmente bem... Bem semelhante. É que o traseiro sempre vai ser... Vai ser menor, né? Isso é bonito, bicho, hein? 458. Cara, esse carro só vai valorizar. Não tem como, né? No time dos aspirados, o pessoal tá nessa pilha agora. Uma pilha que eu até concordo falar pra vocês, porque o ronco dessa aqui, o ronco proveniente desse V8 nem se compara com o ronco do Biturbo. E olha o interiorzão Ferrari. Ah, a Ferrari sabe o que faz, né? Olha que legal. O console aqui todo em fibra de carbono. Ah, minha pena é que tá bem escuro aqui, mas espero que esteja dando pra ver um pouquinho. massa, né? Atrás a gente tem uma Cayenne. E aqui, uma novidade da PDK Motors. Eles agora estão lançando a PDK Bikes. Não vai ser aqui, né? Vai ser em uma outra localidade. Mas aqui é o início do projeto, né? Já tem alguns carros, algumas motos em estoque. E como eu falei pra vocês várias vezes, moto não é meu mundo. Mas vou começar a aprender, porque bastante gente me cobra. E eu tô sempre tendo contato com um monte de bike animal. Então, tem que aprender, né? Porque acho um pecado eu mostrar isso aqui pra vocês e não saber direito o que que é. Pelo menos essas aqui eu sei o nome. Eu sei que essa aqui é uma Nine-Nit. Sei que essa bike veio pro Brasil. A BMW tava trazendo, parou de trazer, por isso hoje elas estão super valorizadas. Quem tem é um ouro que tem na mão. Porque olha o que elas são bonitas, cara. Não sei se andam rápido, se são gostosas de guiar, mas bonitas são. Aqui atrás a gente tem um quarteto de GS. Eu sei que essas motos pra andar na estrada são um sonho. Dizem que são uma das melhores bikes que existem pra viajar. E são grandes, né, cara? Olha o tamanho disso. Aí passando as Nine-Nit, a gente daí tem uma Ducati. Ducati aqui. Atrás dela mais uma GS. Então a gente tem quatro GS. E aqui, na área de Café, a gente tem mais uma Ducati, uma Pagnale e uma Suzuki. Legal, né? Aliás, esse local deles do Café é sempre animal, né? É. Olha que massa que é. Então, cara, eu vou aprender mais sobre motos. Eu prometo. Prometo porque eu preciso. Eu vou ter cada vez mais contatos com esse tipo de brinquedo. Então eu preciso saber falar sobre pra vocês, né? Mas agora vamos subir, que tem mais alguns brinquedos legais ali em cima. Deixa eu subir o degrau aqui, tentar não cair. Vamos começar lá da frente. Passando aqui pelo meio. A gente tem lá na ponta. Olha que legal aquele Wrangler ali. Olha a altura que ele tá. Isso com certeza não é original, né? Olha a altura e o tamanho dos pneus. Que massa. Mas voltando pro estoque. A gente tem aqui uma 320. Uma Z4. 30i. Essa aqui é a versão 4 cilindros do carro. A gente ainda tem a M40, que é de 6 cilindros. Mas eu gosto dessa configuração, cara. Acho que esse azul combina bem demais com as BMWs. É cor de BMW, né? É. Se tornou uma identidade da marca. Essa cor. Até temo que a cor Shark Blue da Porsche que tá vindo agora, que vão vir várias unidades, seja parecida com essa. Acho que não. Acho que é um pouquinho mais claro, mas isso aqui a gente consegue identificar muito como uma BMW. Tô 320. Vamos voltar aqui pra eu mostrar pra vocês daí. RS6. Cara, é muito louco como a RS6 mudou. No começo era daquele carro que era a mesma pegada da M, das AMG, que é aquela história quem sabe, sabe. Quem sabe que esse carro é forte, vai saber. Mas quem vê só pelo visual não vai ter ideia. Hoje em dia isso mudou totalmente, né? Porque olha que esse negócio tá monstruoso. Olha o que ela tá imponente. Quem vê isso aqui passando na rua sabe imediatamente que é um esportivo. Não tem mais como esconder. Olha o tamanho das rodas. Olha o tamanho do disco de freio, aliás. A Audi sabe fazer design de roda, cara. Eles acertam uma atrás da outra. Impressionante. Olha a traseira também. tá muito agressiva. Olha o tamanho do difusor traseiro. Olha o tamanho desse difusor. Cara, esse carro tá muito imponente. Dessa vez a Audi não foi nada sutil. Na geração passada ela era bem sutil. Isso claramente mudou, né? Vamos dar espiada no interior. O interior dela tá bruto, hein? Olha só os bancos. Cara, tem três telas sendo que duas delas são sensíveis ao Tóquio. Cockpit digital. Baita interior. Baita interior. Ela só tem um detalhe aqui que eu achei um pouco too much que foi esse RS aqui em cima. Achei um pouco um pouco demais. Mas fora isso carro perfeito. Esse aqui é realmente o dele dos sonhos. Olha que legal que ele tem aqui na porta. É só encostar a porta que ele faz a sucção. massa, né? Eu acho isso muito legal. Acaba aquela história de bater a porta. É só encostar que o carro faz o resto do trabalho. Mas isso aqui é uma delisão dos sonhos. É grande, né? Isso não se nega. É gigante. Mas o cara que consegue usar um carro desse tamanho no dia a dia tem nada melhor que isso. Aliás, a gente tá falando de um V8 tão biturbo, né? Aqui do lado a gente tem uma Panamera e Hybrid V6 acoplado a um motor híbrido e essa é aquela configuração clássica de Panamera, né? Branca com as pinças velhas e irmãs por ser uma híbrida as rodinhas pretas com o detalhezinho ali cromado e a interna vamos ver como é que o cara fez. Ah, tá fechado o carro, infelizmente. Mas foi pra interna vermelha. Configuração clássica de Panamera mas que também não tem muito como errar, né? Então atrás a gente tem uma Macan uma X1 Q5 aqui aqui Evoke ali mais uma Hilux e uma Mercedes Mas isso é essa parte aqui em cima vamos voltar lá embaixo e dar mais uma namorada porque querendo ou não é dos esportivos que a gente gosta, né? Então relembrando a gente tem aqui o RS3 LMS 718 Boxster 911 carreira S geração 991 911 carreira S perdão carreira 4S geração 991 carreira 4S geração 991 carreira T Cayman 992 carreira S cabra 992 carreira 458 Itália aqui as motinhos e ali turbos mas diz aí pra mim desses carros aqui do estoque deles qual que é o favorito de vocês deixa aí nos comentários que eu quero saber eu ia ter impressionado que eles tem uma LMS aqui olha que loucura cara que loucura e aí o que vocês acharam do estoquezão da PdkMotors sempre animal, né? mas diz aí pra mim se fosse pra escolher só um dos carros desse estoque qual vocês escolheriam? me deixa aí nos comentários e se gostou desse vídeo já sabe deixa o like se inscreve no canal compartilha com a galera como se não houvesse amanhã me deixa um comentarzinho bacana aqui embaixo e até a próxima